Tira a guitarra Tô filmando Ô Gabi Tá, com essa música Tá baixo né Tira a guitarra 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 Não adianta fugir Estou filmando Estou filmando Ah moleque Altra definição Ué Ju, tu não vai beber não Ju? Tô filmando Você não vai beber não? Tá muito fraco Tá fraco Tá fraco Tá fraco Tá arrumando remédio? Qual remédio? Qual remédio? Eu prefiro a moedinha de R$1 Eu prefiro a moedinha de R$1 E aí galera? Galera que tá domingo Tá fraco Tira a moedinha de R$1 Eu prefiro a moedinha de R$1 Eu prefiro a moedinha de R$1 Eu prefiro a moedinha de R$1 Que? Que que terra, pá Que que terra, pá Que que terra, pá Que a vivacidade zero, né? Zero, total Eu prefiro a moedinha de R$1 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 O O Meu povo Eu prefiro a moedinha de R$1 D$2 Obrigado.